E a gente continua aí nessa linha de boas notícias na área da economia. Nessa semana foi divulgada a inflação de janeiro que ficou abaixo do que era esperado pelo mercado. Sobre este assunto a gente conversa agora com a Alessandra Logida, nossa comentarista de economia. Alessandra, muito bom dia pra você. Então, a inflação ficou abaixo do que era esperado enquanto ela ficou. Exatamente, Rafaela, bom dia. Uma ótima notícia. E com as notícias anteriores da inflação mostram que o dragão da inflação está domado. Graças a Deus é tudo que o consumidor gosta e gostaria. A inflação ficou em 0,38 em janeiro e o esperado pelo mercado era 0,47. Então, isso abre espaço, gente, pra uma queda dos juros da taxa Selic ainda maior, feita pelo Banco Central, se espera realmente que reduza bastante a próxima reunião do Copom. Como eu falei, 0,38 em janeiro, muito perto do que foi em dezembro, que foi 0,30 de inflação, e bem abaixo do que foi em janeiro de 2016, que foi 1,27. Essa inflação de janeiro agora foi a menor da história pro mês de janeiro e o que é mais importante é a menor desde o plano real, ou seja, desde 1994. Vale dar uma olhadinha, isso é a dica que eu dou sempre, né? Nos preços que caíram no mês passado e nos preços que subiram. Eu vou pedir, inclusive, pro pessoal colocar pra gente aqui uma arte com justamente os preços que ficaram mais baratos no mês passado, né? Feijão carioca aí teve uma queda de 13,58 em janeiro, mas vale lembrar que esse feijão no ano passado teve uma alta de pouco mais de 40%, então ainda dá pra baixar mais, batata inglesa ficou mais barata, passagens aéreas vem caindo praticamente mês a mês, banana maçã também ficou mais barata, mas no ano passado ela subiu, mamão, 6,10% mais barato, tomate um pouco mais barato e a maquiagem também. Então esses são itens que vale a pena você procurar fazer as contas e talvez substituir alguns desses itens, né, por outros que estão mais caros. Vamos dar uma olhadinha no que ficou mais caro, inclusive, em janeiro? Aí são alguns itens, né, principalmente de alimentação, abacaxi, 8,19% mais caro, a cenoura também, óleo de soja, laranja pera, farinha de mandioca, que ano passado ficou bem mais cara e o repolho. Então, gente, a dica é sempre fazer pesquisa realmente e dar uma olhada nos preços que reduziram tentar encaixar eles no orçamento. Então a gente espera, Rafaela, realmente que essa inflação mais controlada faça os juros baixar e realmente a economia começar a aquecer. Essa é a expectativa. Todo mundo dá torcida para isso, né? Outra boa notícia é com relação ao fundo de participação dos municípios, né? Parece que as cidades catarinenses receberam agora em fevereiro um valor maior do que comparando aí com o mesmo mês do ano passado, é isso, Alessandra? Exato. Mais uma boa notícia. Ótima notícia, né? Porque a gente sabe que os municípios estão com dificuldade de pagar as contas, realmente estão com um orçamento bem complicado e esses recursos, fundo de participação dos municípios, que é o principal fundo para os municípios, muitos dependem exclusivamente desses recursos, está sendo depositado hoje R$ 261,4 milhões para os municípios de Santa Catarina. Isso é um aumento de 7,74%. Segundo a Federação Catarinense dos Municípios, né? Isso representa esse crescimento que é acima da inflação no período, um início de retomada da economia, algo positivo e, claro, precisa avançar nos próximos meses, os próximos meses serem positivos também, mas isso pode trazer um pouco mais de alívio para as prefeituras, algo fundamental, inclusive, para os serviços públicos serem satisfatórios. Esses seriam os destaques de economia para hoje, gente, só boas notícias, ainda bem. Um ótimo final de semana para todos vocês.